. 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 Uma casa com um muro de 3 metros de altura, uma cerca elétrica, 3 pitbull, grades, alarme, câmeras de segurança e até adribou a empresa que faz a segurança particular ali no local. Rapaz, eu fui preso, eu vou responder pelo meu crime, mas eu não sou obrigado a dar entrevista não, muito menos a ensinar as técnicas da minha profissão, eu não ensino, eu estudei. É desopilar, a gente preparou aqui um negócio pra começar o programa, a senhora. E aí, eu tô satisfeita, vou acabar com tudo, eu fiquei muito nervosa hoje à noite, briguei com o cara, e aí... Amor, é frango, quem é isso?! Ótimo, ótimo! coxa! Vaca agora! Mbqп! Você caiu no maracuco, e eu vou um Liberty. E aí? Se caiu? Não, só a dor, só não tem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estou aqui para mendigar alguns subs, então passem no meu canal, ele tá aí na descrição, e vejam um pedaço do meu vídeo. Assis... Olha, é melhor não. É aniversário dos meus filhos e... . . . . . E não vai querer me ter zangado, vai? Faz um... Buuu! Chega, torcedora! Só porque precisamos do bolo! Buuu! 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 Obrigado, professor! Buuu! Aaaaaah! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON